Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai na lenda, cara Tem mais disputa ainda, né? Tem mais disputa Agora tem que ver a galera que vai terminar Galera que tem combustível pra chegar segundo O pessoal que não tem Quantos post tem ou não Eu consegui não atacar o Rafa E ficar propondo combustível a segunda metade inteira Pra ele terminar Não, eu tenho quem não Vamos ver quem também tem combustível pra chegar É, eu falei nisso No meio da prescrição Eu percebi aqui, de mim, né? Que eu tava falando, eu tava aqui me escando Era isso? Era isso que ele tava claro Um e meio Um e meio pra traca de cinco ainda Um e meio Um e meio pra traca de cinco Até porque eu vou ver o que ele tava Vindo Pra perguntar pra ele Na disputa dele, eles morreram Aí é que tá, né? Mas o cara O meio tá tão falando Ah, você Você tá me cozinha Que isso? Porque o Rubinho não quis Se é uma coisa que um décimo Ó, Rubinho Vai falar a cada hora Quer ou não? Rubinho Aqui, sem o Rubinho Dá pra prometer o quê? Pra esse público aqui Ah, tentar Tentar ficar na frente Pegar nesse pódiozinho Tempo que a gente não Vai essa Qual que é o Rubinho, sei lá? Ah, tem que ser um bag dela Ele vai dar uma sambada pra vocês e pra uma coisa Tem que papai que é família Tem que passar pra mim 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 Tá falando Que isso é velho Medley O Rubinho tá falando ali, aquele carrinho verdinho da Madler ali ó, ele vai entrar agora no carro Porque nessa câmera não tem zoom, se tivesse zoom né Vem aqui do lado da árvore ali reto, vai se largar em segundo agora A gente tem mais emoção, é administrar tudo, é administrar o Rubinho, administrar equipamento que só O Rubinho, gigante é da comunicação da missão O Rubinho tá falando com os caminhões, é um computador de lá que nos visita, em segundos A gente tá ali, a gente tá ali, a gente tá ali, a gente tá ali Ali são mais grandes, hoje ele tem um milhão de milhão, todos milhados Autorificados 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 Tchau, tchau. 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 O Rubinho largou em segundo, caiu pra terceira. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá acabando Vamos pra lá ver se enxerga lá Vamos pra 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 lá Obrigado. Obrigado.